Olá trailerandos! Olá trailerandas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de como proceder quando você chega num camping então a primeira coisa que a gente deve fazer quando chega no camping é se informar de onde a gente vai poder parar o nosso equipamento e se a pessoa indicar um lugar específico ir lá dar uma olhadinha e perguntar se não tem outras opções também se você não ficar muito satisfeito com aquele local. Outra coisa é perguntar sobre o que tem à disposição no camping muitos campings pelo fato de eles serem antigos acham que todo mundo conhece que todo mundo sabe o que tem lá e não é verdade às vezes você está indo pela primeira vez você efetivamente não conhece então infelizmente as pessoas não se tocam e acabam não dizendo a você olha tem uma cachoeira ali andando pra lá piscina é ali tem um pesqueiro ali você pode fazer isso pode fazer aquilo e acabam não te informando é importante você questionar falar o que tem pra fazer quais são as possibilidades que tem de lazer o que eu posso usar aqui é importante também os horários né isso porque às vezes a piscina fecha horário tal o pesqueiro fica solta até tal horário restaurante funciona só de fim de semana é aqui no brasil tem essas essas esses equipamentos você vai a gente foi para o uruguai por exemplo lá é os banheiros a água quente é movida a caldeira né e elas também tinha horário né então tinha horário para banho quente então é bom você realmente pesquisar fuçar e ver o funcionamento e horário de tudo para você não entrar roubado e poder se planejar então ao entrar no camping e verificar o local onde foi indicado para você ficar é bom você dar uma percorrida no local a pé primeiro sem o seu trailer para antes né isso vai lá pé verifica se o local é adequado se ele é reto é qual a distância para a torneira porque você sabe o tamanho da sua mangueira você sabe se vai alcançar ou não qual a distância para tomada né se tem barro se não tem barro se tem buraco se não tem buraco se tem árvore no caminho para que lado vai abrir meu todo mas aqui vai bater na árvore ou se tem vizinho para que lado você vai estacionar se é de frente para o vizinho se é de costa para o vizinho isso considerando aqueles campings que não têm a vaga delimitada né é o mesmo que tenha você pode optar por outra se for o caso dizer olha aqui eu gostei porque tem essa árvore que está muito perto vai encher de folha o meu ar condicionado eu prefiro aquela outra ou aquela tem muito sol prefiro essa mesmo que enche de folha mas tem sombra aí eu gosto de cada um então e se imagine é fazendo a sua manobra então como é que eu vou entrar com o trailer vai entrar por aqui mas e aí para sair eu vou ter que dar ré vou ter que fazer manobra que tem no caminhar tem uma árvore aqui se eu der ré eu posso bater na árvore vai ser difícil sair por esse lado então já imaginar todas as situações que possam causar algum estresse anteriormente eventualmente existem dois tipos de pessoas que preferem manobrar bastante quando está chegando e sair mais tranquilamente o oposto falar vou enfiar de qualquer jeito depois eu vejo que eu vou fazer às vezes a vaga te dá essa possibilidade às vezes não você tem que entrar de ré e vai sair de frente porque a única opção mas é importante você ainda a pé se imaginar fazendo tudo isso aí reconhecendo o ambiente antes de já socando o trailer no lugar ou enfim o motorhome ou sua Kombi ou seu camper porque vai facilitar bastante principalmente para trailer você imaginar falar não isso aqui está um pouco fechado não eu preciso abrir mais então vou até lá vou abrir bastante para depois ver isso dentro do carro é mais complicado é uma outra observação interessante na hora que você tiver chegando para estacionar é ver aonde é que está a saída da água servida normalmente a maioria das pessoas a maioria dos campos não há problema você deixar aberta com a mangueira esticada a água que sai do banho ou sai da pia porque água com sabão em cima de um gramado geralmente não tem problema mas você pode estar na cara do vizinho com essa saída e aí vai ser um problema outra pergunta importante se fazer quando você chega é se há local específico para descarte alguns campings eles têm o descarte junto à vaga alguns têm um local específico para todo mundo e alguns campings é não tem local para descarte então você precisa saber isso antes se o local for longe da vaga é importante você saber na hora da saída para poder onde é esse local e para você chegar nesse local antes de ir embora para casa é que manobra você vai fazer para sair então na hora da saída ao ficar lá naquele ponto então vou fazer a manobra e vou encostar ali perto daquele jeito que às vezes a saída natural não é a forma mais próxima do descarte então isso também precisa ser pensado um pouco antes na hora de você fazer a manobra é importante você manter a sua tranquilidade principalmente quando tiver trailer né porque vão aparecer cinco seis pessoas munidas de boa vontade começar a buzinar na sua orelha e falar não vem pra cá não vem pra lá não vai pra cá não não esteja mais não se esteja muito não vai até lá e volta e você vai acabar ficando maluco e vai acabar não fazendo nada de certo porque você vai começar a querer dar ouvido para todas as pessoas e cada uma tá falando uma coisa buzinando na sua orelha você já está nervoso vai só piorar a situação então nessa hora a melhor coisa é você ignorar todo mundo esquece se for o caso fecha o vidro a gente tem um radinho é e ficamos eu e Diana em contato as pessoas começam a dar palpite eu simplesmente ignoro e às vezes eu ignoro até a Diana mesmo porque é porque eu ia falar os palpites da mulher sempre estressam às vezes às vezes está certo às vezes não está é você que está lá dirigindo a pessoa fala uma coisa que está correta mas na sua cabeça você processa de outra maneira e você faz uma terceira entendeu então isso é sempre estressante é sempre complicado quando a gente manobrava o barco na hora da chegada era a mesma coisa você ia para um ponto desconhecido às vezes um pira a vaga era apertada você tinha que indicar entre colocar de ré né entre dois outros veleiros que já estavam lá é sempre é complicado essa questão de manobra então a gente aprendeu o seguinte olha vai fazendo com tranquilidade e daí errou faz 70 vezes a manobra não tem problema né não é que pressa né a cerveja está lá na geladeira esperando e outra você passa a ser a diversão de todo mundo que está em volta de braço cruzado olhando tudo bem o próximo que vai chegar vai ser diversão para você então o negócio é manter a tranquilidade é procurar por isso que é importante você antes descer e dar uma olhada o que você pretende fazer qual é a lógica de entrar na vaga isso feito você mantém-se firme lá no seu propósito vai tentando fazer daquele jeito que você planejou e tudo bem uma hora você acerta uma coisa importante na hora de estacionar é verificar o nivelamento do trailer né às vezes a sua vaga tem aquele buraquinho justamente no lugar do pneu então vale a pena ir você um metrinho para trás um metrinho para frente então desça do trailer e ande em volta e verifica se ele está bem colocado se seria melhor deslocar um pouquinho para um lado ou para o outro se for necessário colocar uma tabuinha embaixo da roda para ajudar no nivelamento né então isso também é importante para te ajudar nessa tarefa é você pode usar um nível existem os níveis portátiles você compra no essas lojas de 1,99 super baratinho ou você pode usar o seu próprio celular existem apps que são o nível você coloca lá no trailer e verifica se ele está razoavelmente bem nivelado vai minha filha você vai falar primeiro você vai falar primeiro proteção da bequilha não sim você vai fazer depois não é antes antes ó tá depois disso tudo é importante colocar a proteção de bequilha daquela geral tirar os cabos tirar o cabo do freio tirar o tirar o engate de força do carro eu já vi gente que esqueceu de tirar e saiu para estacionar o carro o engate arrancou tudo então toma cuidado né faça aí um check list mental para você chegar e com tranquilidade desengatar o que precisa ser desengatado fazer a preparação né do acampamento com calma para depois abrir a sua cerveja e curtir com tranquilidade né e dentro do trailer dentro não primeiro a antes de você colocar o seu trailer na energia elétrica você deve desconectar o carro né que é importante e depois verificar se a tensão que está disponível no camping é de 110 ou 220 e fazer os ajustes necessários no seu trailer ou no motorhome ou no camper é de acordo com o seu equipamento né porque alguns já são automáticos mas outros como o nosso não é precisa comutar é precisa comutar então verifique com bastante atenção se é 110 ou 220 e depois que estiver tudo bonitinho parado nivelado você vai entrar no seu trailer e com todo amor e carinho abrir as portas dos armários bem devagarzinho ver se as coisas estão no local e se não estiverem já vai com a mãozinha ali pra geladeira é principalmente a geladeira né que as coisas gostam de rolar é isso se você não tiver aquelas barras limitadoras que a gente tem e quem não tem é bom providenciar porque é um item importante né isso ajuda nesse deslocamento você acaba aprendendo as coisas mas é muito comum a gente esquecer a falar agora vou pegar uma cerveja você abre a geladeira blá 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 ketchup, carne, tudo vai pro chão aí você tem mais meia hora pra limpar tudo então fique esperto na hora de abrir as coisas bom tá tudo pronto você tá no seu acampamento tá tranquilão beleza lembre-se sempre da política de boa vizinhança dá uma olhada em quem tá em volta vai até o trailer vizinho se apresenta convida pra um café ou uma cerveja agradece aquele pessoal que te ajudou na manobra isso agradece aquele pessoal que te atrapalhou na manobra mas não custa seja simpático e comece o seu relacionamento ali no primeiro momento porque é importante você deixar de fazer isso às vezes implica em que as outras pessoas te olhem e falam assim aquele cara antipático ele nem veio falar nada a gente foi lá tentar ajudar e ele ficou ignorando a gente então é importante você manter e começar essa relação social aí logo de cara logo que chega vai lá e mata sua vergonha e convida as pessoas oi gente tudo bem meu nome é ricardo aqui é diana a gente tá chegando agora e estamos aqui com o treino olha vamos vocês quiserem um café precisando de qualquer coisa estamos aqui beleza só esse quebra gelo já é importante né pra gente fazer novos conhecimentos e curtir melhor as nossas férias espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo não esqueça de se inscrever no nosso canal deixa o like aí deixa uma mensagem conta pra gente se você faz isso se você tem esses cuidados se você aprendeu alguma coisa e a gente se vê trailerando por aí tchau